Em Boiro, eu trabalhava na oficina do meu tio Tcheter. Eu gosto de motos, mas na verdade eu não resisto a um motor. Carros, tratores... Se tiver uma porca, eu não resisto. Ah, tá, tá. A gente não pode ir mais rápido, não? Sim, a gente pode. Mas eu prefiro ir devagar. Assim a gente pode viver um pouquinho mais. E eu tava pensando que... Não, não. Eu já disse que não. Mas eu não disse nada. Eu não vou a Boiro com você, soldado. Como sabia que eu ia falar isso? Vira à direita, soldado. Vamos cortar pelo vale. O senhor tem certeza disso? É uma zona neutra. Não tem ninguém nosso lá, né? Calma, criança. Te prometo que não vai acontecer nada. Tá. O senhor tá falando por falar ou acredita mesmo nisso? Tchau. 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 Tchau.